Eu ia falar que hoje é aniversário da casa, e a casa sempre presenteia alguém no aniversário dela. E sempre o presenteado é vocês. Eu vou fazer um sorteio agora de um Dead Loops, beleza? Boa! Pra presentear alguém. Vou falar um número aleatório na minha cabeça aqui, e o Shira vai pegar a planilha da semana passada. Shira, nós estamos fazendo cinco anos, número cinco! O que é sorteado do Dead Loops? Opa! Não, não, a gente vai pegar da outra, assim, porque essa pessoa tá pegando direto. Semana passada, semana passada. Não, 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 eu vou pegar da outra semana passada. Um Dead Loops de aniversário. Não é possível. Só pode ser promessa isso aí. Começou com o Luiz. Cala! É Luiz! Gustavo! O Galo! Mano, você... Ó, na boa, eu não consigo compreender o que que acontece com isso, mano. Não consigo compreender, véi, ó. Jogos lançamentos sem desconto. Mari Storm do Play 4. Mari, não. Naruto. 280. Mirage. 280. Agora Play 5. Mortal Kombat, 360. UFC, 350. Cult DeLambi, 330. Sniper Elite 5, 320. Sonic Superstar, 320. Naruto Bosta, 300. Elden Ring, 250. Evil Dead, 270. Unipiece Bosta, 300. Payday 3, 270. Unchata de Collection, 240. Ragnarok, 340. Resident Evil 4, 300. Não. Nem lembro que jogo é esse aqui. É o MK1 na lata. MK1 na lata, 400. O Play 5. Vamos colocar alguns joguinhos repros de Sega CD. Primeiro esse que tá encalhado. Dungeon Explorer. Chat, ó, que bonitinho. Agora, pra avisar vocês que é uma reprodução, eu fiz até um adesivo bonito, ó. Dungeon Explorer, 100 reais. É uma reprodução. Agora, ó essa. Pega esse lançamento aqui, ó. Aqui ele tá encalhado. Ó. Miranha do Sega CD. Reprodução, 100 reais. Lembrando, essa reprodução trata-se de um produto literalmente feito nas moldes do original. Ele é prensado, não é gravado. Ele não agride o leitor do seu Sega CD, que é de 1X. Miranha, 100 real. Mano, e é melhor vocês pegarem bastante. Porque, ó. 100 real. Eu tenho 100 peças dessa porra aqui. Eu vou enfiar isso aqui live por live, ou então eu vou por aqui começar a escolher um de vocês pra sortear. Esse, esse é. Vai ganhar toda semana, né, meu irmão? Isso, cara, é legal. Esse é bom. Esse é bom. Aqui vem o Resident Evil, Director's Cult, 1.5 Prototype, Resident Evil 2, Nemesis e Survival. Para Playstation! Playstation! 270 reais o pack. Mostra a foto. E, ó, aqui tem a foto do pack. Zombie Army, lacrado, 50 reais. Zombie Army do Play 4, lacrado, 50 reais. Compre, porque senão essa porra vai virar sorteio. Batman! Arkham Knights, lacrado, 50 reais. Batman! E o Back 4 Blood, lacrado, 50 reais. Eu vou dar uma moral pra vocês, pra vocês acafar com o meu Wii, beleza? Jair! Sou eu! O Wii da Black Friday, 40% de desconto. Papo! Mario Tennis, 220. Mario Sluggers, 180. Donkey Kong e Jungle Beach, 180. Signet, 40. Fishing Frenzy, 80. Miranha, 160. Miranha 3, 240. Chaos Mater, 60. Monster Pato por Pato, 80. Penteball, 120. Ghostbusters, 180. Mario Strikers, 260. Hunting, 120. Pink Hunter, 120. Pink Hunter, 120. Anti-Bully, 120. Hawks 2, 80. Space Chips, 120. Super Fruit Fall, 120. Aventura Tremenda da Fruta Paiva. Undercover, 140. Tomb Raider Anniversary, 280. Tomb Raider Anniversary, 280. PS 2010, 60. Black Eyed Peas, 120. Epic Mickey, 240. Smash Brown, 240. MN Race, 120. Madagascar Race, 120. LEGO Batman 2, 80. LEGO Indiana Jones, 80. LEGO Batman 1, 80. Black Star Wars 3, 80. Generator Hex, 120. Far Cry Vengeance, 260. Cookie Mama Chat, 140. Headstreet 2, 220. Transformers, 90. Michael Jackson Experience, 140. Finhas e Pérez, 90. Alvin, 120. É isso aqui, Alvin Secre Lado. Los Pitufos, 120. E tem o Smurfs Dance Party, 90. Fantastic Four, 120. Mario Kart, 160. Rio, 80. Alien Syndrome, 140. 80. Sonic Olimpíadas de Beijinho, 180. Naruto Clash, 160. Naruto Shippuden, 160. Naruto Clash 2, 160. Todos uma bosta. Pra não vender. Call of Duty 3, 120. Tem sua irmã na minha coleção. MW3, 120. Super Pickups, 90. Brave, 120. Headsteel Japa, 120. Mario Galaxy Europeu com o adicional. Aqui que eu não sei o que é. 320 é a caixa larga. Coloca Mario Galaxy Americano, 240. Ó, tem esse super-herói aqui. Apesar desse título, o nome dele é Green Lantern. 140. Force Unleashed, 120. Harry Potter Relíquias, 120. Order M, 320. Wifit, 40. Toy Story Mania, 140. Toy Story 3, 140. Thor, 140. Heyman Habits, 140. Vo Doverini, 120. Mario Party Age, 160. Donkey Kong, 160. Fórmula 1 2009, 140. Resident Evil 4, 140. Sega All Star Race, 140. Project Overkill, 240. Mortal Kombat Armageddon, Resigno Bruce Willis, 140. Zelda Twilight Vermelho, 160. Zelda Twilight Branco, 160. Star Wars Clone, 120. Shaw White, 60. Rock Band 2, 80. Beatles, 80. Roy Street, 140. Zack Wick, 280. Call of Duty World at War, 120. Ice Age, Lacrado, 160. Ice Age, esse é outro dinossauro, 120. Tá Chovendo Hambúrguer, 120. Crash, 280. Death Junior, 190. Happy Feet 2, 120. Guitar Hero World Tour, 80. Guitar Hero 5, 80. Warriors of Rock, 80. Guitar Hero 3, 80. Smash Hits, 80. Aerosmith, 80. I-City, 80. E ainda tem um outro Galaxy 2, 204. Tendo que festar na segunda, eu vou.